Choque térmico daquela temperatura, transforma em pó. Legal. Estou tendo uma aula aqui sobre como se faz leite em pó. O Eduardo trabalhou ontem em pó em uma grande fábrica de leite. Mas ele não vende mais leite, ele vende carpete, acabamento, revestimento e vende muito bem, viu gente? Ele tem a manha de como fazer um preço legal para você e te atender bem com certeza. É requinte decorações, não é isso? Edu, vamos começar mostrando o carpete? Vamos mostrar a nossa super forração aqui. Ótimo. Esse daqui é a forração, não é? É um revestimento muito prático para você que está querendo algo mais quentinho, né? É bom para quarto. E eu acho ótimo porque ele é fácil para limpar. Sinceramente, eu acho uma boa... Prático de estalar e fácil de limpar. É uma boa pedida, viu? Está saindo quanto a forração? Apenas R$ 4,90 colocado, em curso do cartão e a mão de obra. É a FADEMAC? Isso, é a forração da FADEMAC, modelo Floretex. Ótimo. Deixa eu mostrar então uma outra opção. Para a sala, aí eu já não colocaria a forração. Capricha, coloca um carpete de madeira que vale a pena, né? Isso é um padrão bem mais bonito, né? Um padrão de melhor qualidade, mais sofisticado. Esse daí é o quality? Esse é o quality que nós estamos fazendo aí R$ 25,90. R$ 25,90 ao metro quadrado colocado, incluindo mão de obra, manta, tá? Eles também trabalham com persianas e tem um preço nota 10, gente, mas é nota 10 mesmo. Persiana de tecido a quanto, metro quadrado? Olha, somente R$ 17,90 porque nós somos fabricantes da persiana. Barato, hein? E tem para vocês, olha, o carpete aí que já seria o carpete de bandeirante modelo Acapulco, não é isso? Ele é mais de 6 milímetros. Chega pertinho, deixa o carioca passar esse e está saindo quanto? Esse aí é apenas R$ 11,90 colocado com cola, cordão e mão de obra. Joia, é de segunda a sexta-feira? Você abre que horas, Eduardo? Eu abro das 9h30 e fecho às 19h30. Sábado? Às 9h30, às 15h. Domingo? Não abre. Endereço é rua Antônio de Barros, número? 521. No tatuapé e o telefone? No tatuapé, 942-0044, ao lado do veaduto conselheiro Carrão. Não perca, requinte, deixando a sua casa mais bonita, vem.